E de São José do Egito, o presidente Jair Bolsonaro segue para a Sertânia, também em Pernambuco, onde visita obras do projeto de integração do Rio São Francisco. O nosso repórter Dimas Soldi já está por lá e conta pra gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui por volta de meio-dia. O município de Sertânia fica no sertão pernambucano. Aqui é uma obra de uma estação de bombeamento de água, que faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco. O objetivo aqui é fazer a água subir 220 metros, o que equivale a um prédio de 70 andares. Quando a obra for concluída, em julho do ano que vem, mais de 2 milhões de pessoas de 68 municípios vão receber água do São Francisco. O rio fica a 260 quilômetros daqui. Desde 2019, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na obra, o que equivale a mais da metade do valor total. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. E a TV Brasil vai mostrar ao vivo esse evento.